Olá, primeiramente, muito boa noite, sou o Lucas Fontoura e venho aqui apresentar para vocês mais uma vez o nosso Web News, o quadro que traz as notícias da tecnologia em geral. E hoje, para começarmos, como já foi destacado anteriormente, o aplicativo do Banco do Brasil está apresentando problemas nesta sexta-feira, dia 8. As falhas atingiram um pico durante a tarde, quando diversos clientes do banco ficaram trancados para fora do app, que apresenta instabilidade e erros de login. Segundo a plataforma Dawn Detector, que recebeu reclamações de serviços com problemas, as falhas começaram ainda de manhã, mas estiveram ao pico às 13h30 desta sexta-feira. Alguns usuários afetados também compartilham suas dores em redes sociais, como o Twitter. Em resposta aos clientes do Twitter, a conta oficial do Banco do Brasil disse que a plataforma mobile está em ajustes. Enquanto ainda não temos uma solução para as instabilidades, a instituição diz que vai solucionar os problemas. Abre aspas, o mais breve possível. E por hoje é isso, ficamos por aqui. A todos, muito boa noite, grande abraço e até!